Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. É pra isso que Deus faz as coisas, te ajuda. Deus te dá a moral pra tu levantar a moral dos outros, cara. Não faz as tuas as coisas, entendeu, amor? Como foi, pai? Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos. Tira a máscara aí, para lá. Eu tenho 23 anos, eu nasci com uma deficiência. Graças a Deus, hoje, eu sou campeão brasileiro de jiu-jitsu. Isso mesmo? Venci o campeonato em Caieiras, no interior de São Paulo, mais ou menos. E lutei na categoria normal, onde um atleta lá que tava pra lutar na minha chave, ninguém queria lutar com ele, ninguém queria botar as caras pra lutar com esse cara. Eu fui lá e falei, não, nem que eu perda ou ganhe, quebra o braço ou não quebra o braço dele. Eu vou ganhar. Independente de qualquer coisa, eu só quero o meu título de campeão brasileiro. E aí, eu consegui ganhar do cara, levei o título de campeão brasileiro pra casa. Falei, mãe, um sonho meu já foi realizado, de ser campeão brasileiro de jiu-jitsu. Falei, e qual é o teu outro sonho que não foi realizado ainda? Falei, conhecer o Toguro. Eu vou chegar, eu conheci esse cara. Por quê, pai? Tipo, eu tenho você como uma motivação, sabe? Tipo, eu tenho deficiência, eu sei que minhas limitações não me impedem de chegar onde eu quero, também não vão me impedir de alcançar um shape como você alcançou um shape. E eu tenho você como uma motivação muito grande, vejo todos os seus vídeos. Primeira vez que eu vi seu vídeo descendo pro Guarujá, eu falei, mano, eu devia ter ido no dia que esse cara tava lá. Falei, eu, e a minha mãe pegou e falou assim, você não sabe se ele vai vir de novo, talvez ele jamais possa vir de novo pro Guarujá. Falei, não, ele vai vir, nem que ele desça antes da temporada, mas ele vai vir pro Guarujá de novo. E quando ele vir, eu quero ser a primeira pessoa a ir lá e conhecer esse cara. Porque eu sou fã. O que que você tá fazendo aí, pai? Eu tô catando um latinha pra ajudar a minha família e... Pra ajudar, tipo assim, é... Um meio, né, de eu conseguir aí juntar dinheiro pra me comprar, conseguir uma suplementação Pra poder botar o shape, né, pra conseguir aí, é... Talvez aí realizar meu sonho, é... De alcançar o... Disputar, tipo assim, é... E você treina? Treino, treino, academia clínica do corpo, lá em Vicente de Carvalho mesmo, dentro da... Onde que é isso aí? É dentro da comunidade mesmo, da Conceiçãozinha lá. É ali mesmo. Do UFC, né? Dá pra conhecer lá, pai? Dá. O que que você tá fazendo agora aí? Eu tô... Tô indo pra casa. Mas isso aqui é seu, pai? Quanto dali, de real ali? Ué, que deve dar uns... Dez. E vende de onde isso aí? Eu vendo... Ali pela descida ali... Ou eu vendo dentro da quebrada ali, onde eu tenho ferro velho... Lá perto de casa... Ou eu vendo um pouquinho mais à frente ali do... Do Vila de Roma ali, onde é... Quatro reais o quilo. Tipo assim, um desse aqui dá mais ou menos dez reais. Isso aí, pai. Vamos lá conhecer sua goma lá. Você mora com quem lá? Eu moro... Com a minha esposa. Dá pra invadir lá? Dá. Dá pra gente conhecer lá, pai. Conheci esse menor aqui no ano passado, pai? Lembra de nós, hein? Lembra? Lógico. Aí se você quiser manter contato aí... Eu tô na boa na sua cara, pai. Na sua casa agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos invadir sua casa lá agora. Agora. Constituiçãozinha? Tô chegando aí. Lembra de nós ano passado? Lógico que eu lembro. Você já tá da hora agora, soltadinho. Tá. Que? Tá soltadinho na foto. Você conhece lá? Eu conheço lá. Conheço o professor dele. Às vezes ele vai até treinar na minha academia. Você luta também, pai? Sou faixa amarela com um grau. Mas quem faz o trampo lá na comunidade? Não, na minha comunidade lá que eu faço é o Dudu Barbosa. Aí ele dá um trampo pra vocês lá, tudo mais? Pera aí o esporte sovando aí. Calma, pai. Vamos lá, conhecer essa história. Macho. Mas não vai ficar com os sonhos não, pai? Que não vai invadir lá? Não vai nada. Que boa. Por que você tá chorando? Eu não queria te conhecer. Porra, amor. Eu vi a moto. Eu vim assim. Eu tava ali parada com o meu pai. Aí eu vi o carro do Free Fire. Eu falei. Pai, é o Tokuro. Eu comecei a chorar e entrei em desespero. Sério mesmo, pai? Sério, sério. Vai lá, tira aí que eu vou tirar foto. E você joga Free Fire? Quer um código? Aí sim. Vou te dar um código aqui, ó. Só um minutinho. E aí, pai? Tá fazendo o quê? Eu tô... Colocar um beijinho frio. Tá frio. Tira do caralho, tá não? Nossa, muito. Tá bem que você trouxe blusa, né? Trouxe, trouxe. Trouxe um rapaz pra você conhecer a história, pai. Bora? Chega aí, pai. Opa, tudo bom? Tu tem problema na mão e na perna também, pai? É... Eu sofri um derrame pelo todo meu lado direito, tanto na perna quanto na mão. Mas a perna... Mas a perna... A minha perna ainda anda um pouco melhor graças a uma cirurgia. A minha mão já... Não vai explicar jeito. Minha mão sofreu um atrofiamento de muscular. Não tem volta, não? Hã? Médico, né? Não. Não, tipo... Tira do homem aí. Caraca, velho. Pai, se eu sou desculpa… Ah, nem sendo desculpa, pô. Pai, isso deixa até mais feliz ainda. De verdade, olha, a gente tá das costas dele, mano, que da hora Atualmente você mora com quem lá, pai? Moro com a minha esposa Isso é daqui? Isso é de Carvalho 50 quilômetros, Luquinhas O que é o seu apelido? Tem apelido, pai? Luquinhas Luquinhas Quer comer um bagulho? Come um bagulho aí Mas faz para você, o que você quer comer? Não, aqui não tem nada para comer, não Vamos ver aqui que nós arrumamos Vamos ver aqui que nós arrumamos para comer Toma isso, galera Vamos lá conhecer a casa do Luquinhas Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa, cara? Mas tá Tem alguma coisa para comer aqui, mano E aí E aí E aí E aí E aí